Olá meu povo hoje eu trago para vocês um vídeo bem diferente é um vídeo que há muito aí nos comentários algumas pessoas pedem que é como se tornar uma consultora e como fazer pedidos e esse vídeo vai ajudar aquela pessoa que quer se tornar uma consultora assim como aquelas que já são e nunca cadastrar outras pessoas e como você também fazer um pedido pelo site nós vamos começar aqui por esse site Mary Kay que é o site de cliente você espera a página abrir clica aqui em seja uma consultora e você clica aqui em eu quero quando você clicar em eu quero vai abrir essa outra página com essas duas opções conheço uma consultora de beleza não conheço uma consultora de beleza nós vamos aqui nessa segunda opção caso você não conheça nenhuma consultora e vai abrir essa outra página pessoal por mais que você vai fazer esse esse cadastro sozinho na internet você precisa ter uma consultora aí o que é que o site faz para te ajudar caso você não conheça você coloca o seu sep aqui aqui é o meu sep e quando você mandar pesquisar o site vai te trazer aquelas pessoas que moram perto de vocês que são consultoras aí você clica aqui em pesquisar e ele vai te trazer aquelas pessoas que moram perto de você e aqui com todas essas essa daqui é a minha diretora porque nós moramos muito perto uma da outra aí você clica em ver perfil e aqui tem todos os telefones dela você entra em contato com ela e pede para ela fazer o seu cadastro ou então você fala com ela e pede o código dela é o código dela de diretora e ela te passa e tu faz o teu cadastro sozinho e vale ressaltar e lembrar que é bom você ter uma pessoa é quando você escolhe essa pessoa para ser a tua iniciante que mora perto de você porque ela que vai te dar todo apoio em caso de dúvida essas outras coisas se você escolhe uma pessoa que mora longe você vai ficar um pouco meio que abandonado a outra opção é conheça uma consultora de beleza se você já conhece algum você clica lá você vai pedir a ela o código da iniciadora e o número da unidade dela vou colocar aqui meu código e vou colocar o cpf do meu esposo que eu vou estar fazendo o cadastro dele certinho vou digitar aqui o cpf dele vou clicar em avançar e vou mostrar a próxima parte na outra tela que abri vai aparecer essa página que eu já rolei aqui a tela da parte aqui de cima porque são informações mais pessoais que estão aqui em cima então já eu já digitei preenche tudo mais é nome completo cpf identidade data de nascimento nome da mãe é todas essas coisas e aqui tem o cpf endereço cidade tudo para você preencher o seu e-mail de contato telefone aqui no caso de esquecer a senha você vai escolher uma dessas opções e colocar a resposta aqui e vai colocar a senha que você quer lembrando que essa senha que ela tem que ter aqui olha para sua proteção a senha deve ter pelo menos oito caracteres contendo menos uma letra maiúscula e uma letra minúscula aqui informações adicionais essa parte que você preenche só se quiser aí você aceita o termo e as outras condições e clica em avançar novamente depois que você clica em avançar vai aparecer aquela página de novo que você preencheu para você confirmar eu também já rolei aqui a página e botei bem no final essa parte não tem problema de estar aparecendo aí você ver se está tudo correto se não estiver você clica em voltar com certo e se tiver tudo correto você clica aqui clica aqui dizendo que confirma as informações e manda enviar novamente agora vai abrir nessa página que é para escolher o seu kit de início mas antes da gente escolher o kit de início nós vamos aqui no site Mary Kay em sintonia que é para quem já é consultora certinho aí eu vou te mostrar aqui como chegar a fazer aquele processo por esse site para você que já é consultora gente esse barulhinho é quando eu clico aqui no notebook aí sai forte aí aí você para fazer o cadastro de uma nova consultora você vai aqui em nessa aba meu negócio aí você clica em novo cadastro online e vai aparecer todo aquele processo que a gente fez lá pelaquele outro site é da mesma maneira certinho então vamos voltar lá para o nosso kit kit de início e geralmente a nova consultora escolhe esse kit de cuidados com a pele você tem a opção de 4 kits tem o de maquiagem o de fragrâncias spa e o de cuidados com a pele e tem o pocket que é o mais barato de 59 reais que é só aquele material de apoio não vem nenhum produto geralmente nós escolhemos um desses três aqui e geralmente é esse daqui porque esse porque ele já vem com aquele material que é o sabonete 3 em 1 o kit que o kit microdermabrasão o hidratante para você poder fazer a sucessão de beleza com seus clientes aí você já começa o negócio que você tem os produtos sem precisar comprar por fora se você comprar só esse daqui você não vai ter esses produtos para poder começar certo aí eu vou estar escolhendo esse de 169 e nesse mês a promoção é compre seu kit de início faça o seu pedido na mesma hora para aproveitar olha você não é obrigada a fazer o pedido logo no cadastro certo a basta você escolher esse daqui um desses kits e se você não quiser fazer nem o pedido a baixa eu vim aqui pagar meu kit e seguir o processo para pagamento mas o ideal seria você fazer o seu primeiro pedido e também é começar com o pedido aproveitar a promoção desse mês que a partir de no mínimo de 1.500 você tem desconto de 50% você vai ganhar 50% e o frete de 9,99 e você ainda ganha a 8 bag by lolita agora eu vou clicar aqui na opção comprar mais produtos aqui vai aparecer essas informações de entrega você escolhe aqui ó meu endereço de cadastro quando você escolher meu endereço de cadastro ele vai preencher todas essas informações aqui automaticamente aí você pega e clica em estou ciente e clica em avançar depois de clicar em avançar vai aparecer essa tela para fazer o pedido e você pode fazer o pedido escolhendo aqui por sessões aqui ó ou você pode escolher por produto que você coloca o código pedido ou pedido por lista que também tem a opção naquela outra tela a minha preferida é essa pedido por lista desde aquela opção do endereço aquela tela passada é dessa mesma maneira que todas as pessoas quando vão fazer pedido pelo site é dessa mesma forma certo aí aqui eu vou escolher né os produtos que eu quero aqui tem essa opção sessão 1 que é a sessão que a gente recebe desconto e essa sessão 2 que são os materiais de apoio ó já veio 169 do kit que eu não recebo desconto e aqui os pontos aqui embaixo certo eu vou passar aqui bem devagarzinho para vocês verem quanto é cada produto e o total de pontos aí eu vou passando aqui devagarzinho você pode dar aí um pause na sua tela e você ver quanto vale cada coisa certo tem muita coisa indisponível também gente e essas coisas indisponível para voltar infelizmente demora muito tem aquela máscara de cílios é last intense que ela é muito difícil de voltar e quando ela volta ela acaba assim rapidamente tipo assim duas semanas aquela máscara de carvão também que foi lançada há pouco tempo mal foi lançada e ela já está indisponível e aqui ó tem um monte de sombra indisponível aí você escolhe a quantidade quando você escolhe a quantidade para você não atualizar automaticamente não você tem que atualizar o meu pedido por exemplo deixa eu escolher aqui ó deixa eu escolher aqui uma coisa que não seja da fação 2 vamos escolher esse perfume aqui de 89 reais vou colocar aqui um aí olha não atualiza o preço automaticamente você bota aqui atualizar meu pedido aí aí ela já atualiza com o valor não tem nenhum preço com desconto para você ganhar algum desconto na maioria que você tem que comprar no mínimo 700 reais para ganhar um desconto de 30 certo abaixo de 700 você não ganha nada então tá bem agora eu vou fazer aqui o pedido certo e quando eu tiver com o pedido completo eu volto novamente bem pessoal já fiz todo meu pedido queria mostrar aqui mais um pouquinho para vocês bem aqui em cima tem pedido sugerido nova consultora se você é uma nova consultora e não sabe o que pedir aqui eles te sugerem o pedido de 1.500 reais e de 2.200 reais aqui em cima também tem todas as promoções aqui em cima também tem todas as promoções olha pedido mínimo de 700 reais você consegue comprar os batons mate mais barato promo de 1.500 reais o pedido você consegue comprar essas coisas e assim vai e aqui do lado está o meu pedido ó valor total de 1.928 reais mas eu tive um desconto de 964 reais porque eu ganhei esse desconto de 50% e seção 2 foi 493,80 que foi aquele kit de 169 mais esse kit de demonstração de base creme efeito pó mais o kit de demonstração do batom líquido mate esses notos e aqui os pontos 906 pontos eu poderia ter feito os 50% com menos pontos não precisaria disso tudo mas eu estou fazendo com 906 pontos porque com essa pontuação eu ganho a bolsa a it bag by lolita e aqui eu vou clicar em enviar meu pedido aí aqui vem o resumo vem a lista para você conferir para ver se realmente está correto o que você pediu pedido conferindo agora eu vou clicar em concluir o pedido vai abrir essa tela promoções para você parabéns você mereceu o que é que eu ganhei aqui uma pulseira da carreira eu posso comprar outro kit pelo valor de 109 reais eu posso escolher entre maquiagem e fragancias eu vou escolher o de maquiagem certo por 109 já vai aumentar aqui meu valor vou ganhar a it bag aqui ó 0 aí no mês de agosto desculpa aqui pessoal no mês de agosto se eu for fazer outro pedido eu posso comprar ela por 149 se eu fizer o pedido de 600 pontos né e revista vem a revista e um folheto e esse essa demonstração aqui aí tá tudo certinho nós vamos clicar novamente em avançar vai abrir a próxima janela aqui bem discriminada seção 1 seção 2 o frete de 10 reais o valor total você vai concordar vai digitar o código você vai escolher uma forma de pagamento que tem cartão de crédito transferência e lotérica eu nunca comprei nessas outras opções só comprei em cartão de crédito aí vou lá em efetuar pagamento aqui você vai escolher o cartão de crédito que pode ser Visa, Master, Dynes, SoroCredit, America Express e Percaelo vai colocar o nome do titular o número do cartão de crédito o código de segurança o CPF do titular do cartão a data de vencimento do cartão e o número de parcelas que a America só trabalha com 3 parcelas aí você pega adicionar o pagamento você escolhe essa opção e vamos ver só a última tela para a gente encerrar o nosso vídeo depois de pago ele vai te dar vai abrir essa página aqui dizendo do valor e a data estimada do seu pedido que é 15 de nove de 2017 para a entrega mas chega bem rápido é uma coisa assim que chega bem rápido aí tem um parabéns lá em cima mas eu não vou mostrar por questão de segurança tem informações não pode mostrar e aqui imprimir confirmação do pedido bem pessoal eu vou entrar aqui no site da America Estonia que é esse endereço tá aqui o código de consultor do meu esposo e a senha ah isso daqui gente são as gravações que eu estou fazendo agora da tela aí eu não quero fechar aí essa senha é aquela que nós fizemos no cadastro aí a gente clica aqui em entrar esse é o site ó tem muita coisa interessante aqui você pode os pedidos você aqui faça seu pedido é daquela mesma forma lá que a gente fez escolhe por categoria por lista e faz o pedido pedido sugerido status do pedido status do pedido aqui para vocês verem que foi o pedido que a gente fez faz pouco tempo e tem a opção aqui de rastrear e vamos voltar lá forma de pagamento passo a passo acompanhe seu pedido para você acompanhar o pedido que você fez formulário de solicitação sobre o meu pedido o meu negócio nova consultora nova consultora seus primeiros passos aqui vai te dar várias informações para te ajudar o que você deve fazer vários vídeos tutoriais te ensinando o primeiro pedido conheça a Mary Kay falando sobre o clube dos 50 que é esse dos 50% que o meu esposo já está participando ele já entrou nesse clube e tem aqui ó o novo cadastro para cadastrar a pessoa kit de início mostrando os kits de início vou mostrar até aqui para vocês eu já fiz vídeo mostrando os kits de início mas esta aqui é a fotinha deles ó maquiagem, fragrância, cuidado com a pele e pocket tem aqui falando da promoção para novas consultoras consultora consistente, cadastro online, clube dos 50% escolhi Mary Kay, carreira independente gente vai ser uma infinidade ó dados pessoais e uma infinidade de coisas produtos ó aqui falando sobre as fragrâncias da Mary Kay do lançamento das promoções promoção de iniciadoras sugestão de presente é a política de 100% de satisfação porque a Mary Kay tem essa política que se o cliente ele não estiver satisfeito com esse produto ele pode devolver e a Mary Kay devolve o dinheiro do cliente e tem essa central de produtos que é assim de grande ajuda gente ó lançamento promoções todos os produtos do lançário guia de produtos ordem de aplicação a gente ensina qual é a ordem de aplicação de cada produto aqui ó todos os produtos deixa eu clicar e abrir aqui você escolhe aqui qualquer produto da Mary Kay que esteja aqui eu vou abrir esse aqui gel de limpeza MK aí ele te mostra o gel fala do gel fala o preço sugerido ponto código os benefícios te mostra quem são os clientes em potencial para você vender o modo de uso a composição caso você tem alguma alergia ou um cliente se ela perguntar será que esse produto tem tal coisa você vai ver dicas de venda perguntas frequentes então tem todas essas opções é uma infinidade de coisas para te ajudar além que a sua diretora e a sua iniciante tem reuniões né geralmente semanais para te ajudar também reconhecimentos aos eventos o meu site MK esse meu site MK é aquele aqui deixa eu clicar aqui na frente de novo esse aqui que quando você entra na Mary Kay você pode assinar ele por 59,99 é um site com todos os produtos na internet e se uma pessoa quiser comprar na internet ela pode acessar o seu site e comprar por lá certo? e por hoje é só eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo possa ajudar todos vocês até o próximo vídeo curte aí compartilha se inscreve no nosso canal e como eu já disse em outras vezes o nosso canal é de variedades uma hora vai ter Mary Kay outra hora vai ter vlog outra hora vai ter coisas mais pessoais resenhas de outros produtos e muitas outras coisas a mais beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí